Apita o árbitro, com a saída do Corinthians, a bola tá rolando, agora é pra valer. Vai o Fagner, joga na segunda trave, Jamerson, spamou o Everton! Foi o Gil quem tocou de cabeça, a bola quicou, o Everton subiu, conseguiu dar um tapa nela e mandou pra escanteio. Vamos ver a sobra do Cazares, pega firme pra fora. Não tem distância pra ele, né? Pega sempre muito firme na bola, ela passando à esquerda. O Cazares fez gols nos dois últimos jogos, né? Contra o Botafogo. Rafael Veiga leva na entrada da área, clareou o pé esquerdo, Cássio! Cá tá firme o goleiro do Corinthians e obriga o Cássio a trabalhar. Pro William, a bola ia passando, o Cássio esticou o braço ali, hein? O Cássio esticou o braço ali. Ó, bom desvio, William, triangulação, linda a bola, pintou a chance, desarmado o Rafael Veiga, o menino, fora! Fagner pro levantamento, manda aberta na segunda, a trave, Gil, fora! E ela ainda triscou no pé da trave antes de sair. Luan fica caído, o Cazares solta a bomba, o Everton! Vai buscar o goleiro do Verdão e depois a bronca pra cima do Jean-Pierre. A defesa do Palmeiras reclamando de uma falta em cima do Luan. Olha o William dentro da área, Rafael Veiga! Gol! Faz bem a finta, rola por dentro, põe a bola, Gabriel Menino saiu na cara do Cássio! E aí o Luiz Adriano dividiu com o Fagner, a bola vai fora, escanteio! Teve a chance do segundo gol a equipe do Palmeiras. É o minícolas, Cade. Olha a bola pro William, pintou o segundo, tocou pro Luiz Adriano, o gol aberto, olha o gol do Verdão! Gol! Mas não vale. E com base no ato de vídeo, ele dá o gol! Luiz Adriano desarmado, voltou pro Rafael Veiga! Gol! 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 Manda alto na grande era, Luan escora pro meio, olha a chance! Gol! Mais a partida paralisada de novo agora pelo assistente Leíro, Sompeng. Sei que é assunto do salve, mas assim, vai lá. Olha o passe pra trás, então não tem impedimento. Luiz Adriano dividiu com o Cássio! Gol! Gol! E o Palmeiras vem pro ataque, atenção, Breno Lopes saiu na cara do Cássio, pintou mais um! Salve, Espínola, mano do céu! Não, Evê, pra mim, eu vi que tava um pouco adiantado, tá?